Hoje vou falar sobre algo super importante para o seu carro, a troca de óleo regular. Você pode estar pensando, ah, mas por que eu preciso me preocupar com isso? Bom, deixa eu explicar. O óleo é como se fosse o sangue do motor do seu carro. Ele lubrifica todas as peças móveis, reduz o atrito e ajuda a manter o motor refrigerado. Com o tempo, porém, o óleo fica sujo e começa a se degradar. Quando isso acontece, ele não consegue mais fazer o seu trabalho direito e isso pode levar a um maior desgaste das peças, superaquecimento e até mesmo a quebra do motor. Trocar o óleo regularmente é uma maneira simples de manter o seu carro funcionando como uma seda e prolongar a vida útil dele. A maioria dos especialistas recomenda a troca de óleo a cada 5 mil a 8 mil quilômetros, Mas sempre confira o manual do proprietário para saber o intervalo exato para o seu veículo. Deixar de trocar o óleo pode sair caro no futuro. Trocar um motor custa bem mais caro do que algumas trocas de óleo. Além disso, a manutenção regular ajuda a manter o valor de revenda do seu carro, o que é ótimo se você pensa em trocar de carro no futuro. Quem sabe por um novinho em folha comprado na concessionária ali na BR-057. Então, da próxima vez que a luz de troca de óleo do seu carro acender, não ignore. Tome providências e mantenha seu carro em plena forma. Acredite, seu carro vai te agradecer. É isso aí pessoal. Se você achou este vídeo útil, deixe o seu like e se inscreva para mais dicas de manutenção de carros. Dirija com segurança e cuide bem do seu carro. Obrigado por assistir. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri